A aula, nós já colocamos lá as notas de vocês, a primeira nota parcial, já foi dada. Todas as atividades que vocês fizeram valeram de 0 a 10 pontos, ou de 0 a 100 pontos, foram 7 atividades. Então, é para dar 700 pontos, dividido por 10, vai dar 100. 700 pontos, aliás, dividido por 70, vai dar 10. Para que todo mundo fique com a média 10. Se eu não me engano, Luan, a maior nota foi a sua, nota 9, ou foi 9,5. Você consegue ver? Vou olhar aqui na plataforma. Pois é, se eu não me engano, a maior nota foi sua, né? Parabéns, sucesso, o caminho é esse. Então, vamos lá. Nós vamos, hoje, começar falando de algo que nós usamos no dia a dia, na indústria, no comércio, quando eu falo de supermercado, atacadista, quando eu falo de empresas de grande porte, eu estou falando de processos logísticos. É uma continuação da aula passada. E todo o processo logístico tem as suas etapas. Etapas a serem vividas, etapas a serem enfrentadas com toda força, com todo conhecimento, para que saia certo o produto, para que a entrega do produto seja de forma correta. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui o slide. Vocês conseguem me ver, Luan? Então, vamos lá. Etapas do processo logístico. O que é que eu tenho aí? Eu tenho uma empilhadeira, que é esse carrinho azul aí, que talvez alguém não conheça, mas é uma empilhadeira, que pode ser elétrica, que pode ser a gás, ou que pode ser a diesel. Eu tenho aí um avião, que simboliza um modal aéreo, que está presente em todo o mundo, assim como o modal, que é um container aí, é um modal rodoviário, e as cargas, que são os produtos, né? Os produtos que vão fazer o fluxo do meu caixa, o fluxo da minha empresa acontecer. E eu também tenho aqui na empilhadeira material, que eu também posso chamar de mercadoria, produto acabado, PA, é paletizada. Quando eu falo paletizada, é porque ela está sobre um suporte de palet, ela não está no chão, é uma carga paletizada, que pode ser um lote, que são várias cargas, ou uma carga fracionada. A carga fracionada é quando dentro de um pallet a carga está quebrada, não está cheia, as caixas de mercadoria estão pela metade. E aí são as etapas do processo logístico. Na aula passada nós vimos o que são os processos logísticos. Hoje nós vamos estudar, conhecer um pouco mais de cada etapa, cada passo, a sua importância para o mercado de trabalho, para as empresas. Olha só, vamos lá. A logística é essencial no dia a dia da empresa para que tudo esteja funcionando da maneira correta. Isso é fato. A logística é uma tarefa muito importante, porque é ela que vai fazer o dinheiro entrar ou sair da empresa, é ela que vai fazer o fluxo do dinheiro, do faturamento de uma empresa. Então, eu tenho que tratar a logística da maneira mais correta possível, para que não haja falhas. Eu tenho que tratar a logística de uma forma em que ela possa se tornar primordial, importante na minha empresa, para que não haja falhas. Se houver falhas na logística, estará acontecendo falhas em toda a empresa, porque não adianta a empresa produzir se não consegue escoar. Se ela não consegue escoar, ela não consegue vender. Essa é a lógica da logística. Se algo, então, der errado dentro de uma instituição, de uma empresa, de um supermercado atacadista, ou de qualquer outra, pode até mesmo ser uma indústria, se algo der errado, os produtos podem sofrer danos. Esses danos são avarias, porque às vezes não há um transporte adequado, às vezes não há uma máquina adequada para movimentar esse material. E aí acontece o quê? Danos nas mercadorias. Esses danos eu também chamo de avarias. Chamo de avarias. Então, o que acontece? Quando existem avarias, existe perda. Perda na logística, porque um produto batido, arranhado, amassado, ele é um produto que vai ficar de escanteio, é um produto que não vai seguir adiante o caminho dele, porque a empresa não vai, a empresa que está comprando, ela não vai querer pagar por um produto danificado, porque se ela pagar, ela não vai ter para quem vender. O cliente não vai querer comprar um produto avariado. E se por um acaso comprar, ele vai comprar por um preço mais baixo, o que prejudica a organização, a empresa. Aqui em Manaus, nós temos uma bemol que vende somente produtos avariados, produtos danificados, que é a bemol do educandos. Por quê? Porque ela entende que, quando existe uma perda dentro da própria bemol, ou seja, a bemol compra os produtos das fábricas, e quando chega lá dentro da própria bemol, o manuseio, o fluxo, a movimentação desse material fake por colaboradores da bemol, que muitas das vezes precisam estar treinados, acaba acontecendo um batido, um arranhado, um amassado. Esse produto fica com dano, fica com avarias, e como já está dentro da bemol, e foi um erro da bemol, ela prefere perder, mas não perde muito. Então, ela coloca o produto à disposição por um valor mais baixo no mercado. Então, mesmo com o produto avariado, criado pela própria bemol, ela consegue ir no faturamento. Agora, quando o produto vem avariado de uma empresa, por exemplo, vamos supor que a bemol compra os produtos da filco, e quando chega lá, o produto chega batido, arranhado, avariado, com danos, como ele veio da filco, ainda não adentrou na bemol, a bemol tem todo o direito de devolver a carga e não fazer o faturamento, que é o pagamento da nota, tá certo? Esse pode ser o procedimento adotado por uma organização, por uma empresa, ou até mesmo pela bemol. Vamos lá. Então, os produtos podem sofrer danos, e os profissionais acidentes de trabalho. Se eu tenho uma empresa, mas eu não tenho os profissionais capacitados, treinados, que passaram por um rigoroso treinamento, esses profissionais vão me dar dor de cabeça. Por isso, é importante que você, o homem ou a mulher da administração, quando assumirem uma empresa, quando assumirem uma organização, precisam conhecer de tudo um pouco. Ah, professor, mas eu não vou operar na logística. Tudo bem, eu compreendo. Mas você precisa conhecer um pouco do processo logístico, porque você vai trabalhar com a administração. Você, muitas das vezes, vai precisar orientar pessoas. E para você orientar as pessoas, Luan, você precisa primeiro estar orientado. Você precisa primeiro conhecer o ritmo do teu serviço, o padrão de serviço a ser desenvolvido para poder orientar as pessoas. E o bom líder é aquele que não faz, mas orienta, mostra o caminho, mostra qual é a solução ao seu coordenado ou ao seu colaborador. E aí, essas etapas do processo logístico são feitas com vários objetivos. Um objetivo é para otimizar o serviço. É preciso conhecer bem as principais etapas do processo logístico. A gente fica pensando o que é otimizar esse serviço. otimizar é você unir, é você reduzir. Por exemplo, um pallet. Eu tenho um pallet A com 10 caixas. Eu tenho um pallet B com 5 caixas de produto. Na minha empresa tem dois pallets. Um com 10 caixas, o outro com 5 caixas. Esses pallets estão ocupando espaço. Se eu for movimentar cada pallet, eu vou levar o dobro do tempo. Então, otimizar significa unir, significa juntar os pallets, otimizar os serviços reduzindo o tempo. Então, na indústria, principalmente na indústria e nas empresas de grande porte que são atacadistas, que têm armazéns, que têm uma logística muito grande, elas trabalham com otimização. Otimização é juntar as cargas para se abrir espaço. Por exemplo, digamos que na minha casa eu tenho vários objetos espalhados pela casa. A casa está sem espaço. Então, preciso fazer uma nova gestão de arrumação de espaço. Eu vou juntar alguns móveis para abrir mais espaço para eu poder circular. Na indústria, otimizar carga é isso. É você unir as cargas em um mesmo pallet, abrindo espaço e ganhando tempo. E toda empresa pede isso, porque toda empresa quer ganhar espaço para se produzir mais e ter mais espaço para movimentar suas cargas. mudanças. Então, vamos lá, vamos pensar nesse processo, por mais que você não seja um especialista do assunto, que é o caso de vocês, vocês estudam administração, não são especialistas na logista, mas precisam conhecer um pouco, é fundamental saber os aspectos gerais de cada uma dessas fases como forma de contribuir para que o processo como um todo seja otimizado, seja unificado. Então, dentro disso, a logística estuda pelo menos cinco diferentes etapas da logística que vão agregar valor, que vão somar, que vão fazer com que a minha logística se torne mais eficiente, mais eficaz. A logística, por completo, ela passa por processos. cada processo tem a sua vez, cada processo tem a sua etapa, que tem que ser feito da melhor forma possível. Se eu deixar a desejar na primeira etapa, a segunda, ela é prejudicada. É como na vida da gente, nós somos feitos de fases, esse momento é o momento de estudar, é o momento de ganhar conhecimento, é o momento de se preparar para enfrentar o futuro no mercado de trabalho. logo, eu acredito que todos esses meus alunos vão estar em uma nova etapa, a etapa de colher frutos. Agora, nós estamos plantando, estamos estudando, adquirindo conhecimento, mesmo com cansaço, mesmo com pandemia, nós estamos fortes plantando algo que mais tarde nós vamos colher e vai ser benéfico a cada um de nós mesmos. É uma etapa que nós precisamos passar, a etapa do amadurecimento, a etapa do conhecimento. E nós não podemos atropelar esse caminho, né? Cada momento tem a sua vez, cada momento tem a sua vez. E a logística é da mesma forma, o momento agora da logística é obedecer cada etapa, seguindo suas ordens, seguindo seus cronogramas de atividades, para que a gente possa alcançar um resultado. eu costumo dizer que para a gente chegar a um objetivo, a caminhada é longa, o processo é longo e eu não posso desistir, esse processo não pode ser de qualquer jeito, ele tem que ser todo vivido etapa por etapa. Boa noite, Tiago. E aí, nós vamos entender que logo nós vamos chegar ao final da atividade logística. Então, vamos lá ver como é que o processo logístico se comporta dentro de uma empresa, seja ela uma fábrica, seja ela um supermercado de grande porte, ou seja ela uma outra forma de empresa. Então, vamos lá ver. Olha que legal, as etapas são cinco, recebimento de mercadoria. Toda empresa, toda empresa de uma padaria a uma fábrica, ela recebe a mercadoria. A mercadoria é quando um cliente que é o fornecedor, como é que eu chamo o fornecedor? Stakeholder, professor. Stakeholders. Então, esse fornecedor, stakeholders, ele vai injetar na minha empresa, fazer o input à entrada de mercadorias. E isso acontece lá no recebimento. Aí, depois que eu recebo, vem a movimentação. Olha, se chegou uma, se chegou na minha empresa uma carga, ela não vai ficar na porta por muito tempo. Eu vou receber, depois eu vou movimentar a carga para o lugar adequado. e muitas das vezes, o lugar adequado é a armazenagem, o galpão que tem que estar limpo, organizado, endereçado e pronto para receber essa carga que vai ficar guardada até o momento em que eu for usá-la. E quando eu for usá-la, essa carga tem que ser separada, tem que saber para onde ela vai, que tipo de material ela vai, porque muitas das vezes, ela pode vir misturada. Quando a carga vem misturada, eu costumo dizer que a carga é uma carga fracionada, misturada assim, em um pallet vem uma caixa de parafuso, uma caixa de cabo, uma caixa de papai. Isso é a carga misturada que eu chamo, que aí é a carga fracionada, que muitas das vezes vem quebrada, as caixas não vêm cheias. e aí fiz isso, vou enviar essa mercadoria para onde ela vai. Separei, recebi, passei a nota fiscal, fiz a movimentação da DOCA, da porta de recebimento, guardei a movimentação, guardei a mercadoria, fiz a movimentação e depois fiz a separação e aí, enfim, eu vou fazer o quê? Vou fazer o envio da mercadoria. Boa noite, Glenda, tudo bem? A Glenda arrebentou na última aula. Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui que eu abri uma coisa rara. Pronto. Então, olha só. eu falei no início que a logística tem cinco etapas do processo. O primeiro processo, a primeira etapa é o recebimento de mercadoria. Todo mundo faz. Toda fábrica, toda loja, uma padaria, uma drogaria, todo mundo faz a primeira etapa da logística. Começa aí a logística, que é o recebimento de mercadoria. Por exemplo, tudo começa quando a mercadoria chega ao armazém, à fábrica ou à sede da sua empresa. Você trabalha com um determinado produto. Alguém trabalha no distrito aí? Produção, compras? Boa noite, Jameson. Boa noite, professor. Tudo bem? Então, olha só, vamos supor que eu trabalhe em uma padaria, uma padaria que tem uma rede aqui em Manaus, panificadora Conde. Para a Conde fazer o pão, ela precisa de quê? Do trigo, correto? O trigo é a matéria-prima. A panificadora faz o trigo, sim ou não? Não, professor, geralmente não, ela compra. Ela compra. Ela compra de quem? Do mercado, professor? Do mercado. Esse mercado tem um nome que vai entregar para ela o trigo. Como é o nome? Frete, professor. Fornecedor, clientes, stakeholders. Então, olha só, uma padaria, ela produz pão, ela não produz trigo. Então, alguém tem que fornecer, alguém tem que vender para ela o trigo. Quando essa padaria comprar o trigo, que é uma saca grande, o trigo vai entrar na padaria, pela doca, pela porta do recebimento. Doca. esse é o processo do recebimento, quando alguém entrega a matéria-prima na tua empresa. Eu chamo de recebimento de mercadoria, que toda empresa tem. Esse recebimento, ele passa pela doca. Pela doca. Doca é a porta de entrada do produto, matéria-prima. matéria-prima ou insumo. Só entra esse produto pela doca do recebimento. Toda empresa é o normal ter duas doca, recebimento e expedição. O recebimento é quando chega do fornecedor o produto. Então, a panificadora vai produzir pão. Ela precisa comprar o trigo. Quem é que vende trigo para ela? O fornecedor, o stakeholders. Quando esse trigo chega na panificadora, ele tem que entrar pela doca de recebimento. Esse trigo é uma mercadoria, é um insumo que vai ser preparado para fazer pão. Isso é o recebimento de mercadoria. Tudo começa aí. a logística começa aí. E numa fábrica não é diferente. Eu tenho uma imagem aí do recebimento de mercadoria. Vamos supor que essa mercadoria está chegando de um fornecedor chamado Filco. Vamos supor aí tem uma van. Esses homens são chamados de operadores logísticos. Operadores logísticos, usam o nome deles, a função, e eles estão entregando o material que a Filco mandou para Tevelar. Como é que eu chamo esse material? Como é que eu chamo esse material? PA. Esse material já está pronto, a Filco já aprontou, ela está enviando para Tevelar, porque a Tevelar ela compra só para vender, ela não compra para fabricar, por isso é PA, PA é produto acabado, não é insumo. Então, esse produto acabado, ele vai entrar na Tevelar, não vai entrar pela loja, pela porta onde os clientes entram, ele vai entrar pela DOCA, porque a Tevelar vai receber esse material, e como é o nome dessa DOCA que a Bemol, que a Filco vai levar para Tevelar, vai entrar o produto, como é o nome? Como é o nome? É a DOCA de recebimento, DOCA de recebimento. Então, vamos lá, ao receber a mercadoria, seja rigoroso na conferência e identificação dos produtos destinados ao estoque. Então, olha só, a Filco mandou para Tevelar um produto acabado para Tevelar vender, que é esse produto. Esse produto, ele chegou na Tevelar, ele vai passar pelo recebimento da Tevelar, o recebimento que é a porta de entrada dos produtos da Tevelar. Quando esse produto chegar na Tevelar, opa, quem mandou? A Filco? Mandou o que? Micro-ondas? De que marca? Qual é o modelo? Quantos são? Mandou o relatório que foi feito o teste? Está funcionando bem? Qual é a garantia? Então, todo esse rigoroso processo de verificação do material que chegou será feito na Tevelar, no processo de recebimento, está certo? No processo de recebimento. Aí eu tenho, olha, nesse processo de recebimento, acontecem muitos problemas que podem ser evitados se você adotar um processo mais rígido na recepção dos produtos. Procedimentos de troca e comunicação de erro são aspectos que implicam em prejuízos e atrasam o processo como um todo. Quanto mais você puder evitá-los, melhor. gente, o que acontece? Depois que esse produto entra, passa pelo recebimento de uma empresa, para ele voltar porque está errado, veio danificado, é muito burocrático, porque para ele entrar, você vai assinar documentos, assinar nota fiscal. Se você não conferir, não tiver um processo rigoroso, vai acontecer aí uma série de erros e esses erros param nos sistemas e acabam atrapalhando o faturamento, o lucro da empresa e as empresas não aceitam esse tipo de erro, é um erro inadmissível. Por isso, quando você estiver atuando na administração, no setor que vai fazer recebimento de mercadoria, precisa ser verificado com bastante atenção, você precisa ter cautela, o produto não pode entrar de qualquer jeito, tem que ser feito minuciosamente o trabalho correto, porque quem vai deixar o produto, ele quer empurrar de qualquer jeito, ele quer fazer entrada de qualquer jeito, tipo, a Filco produziu ar-condicionado e vai entregar na Bemol, lá na Bemol, na porta de entrada, que é o recebimento, que eu chamo de Doca, tem que ter alguém para conferir, porque no meio do caminho, a Filco pode ter freado o caminhão, bateu, amassou o produto, depois que entrar na Bemol, a Bemol vai ter que vender o produto avariado para o cliente, porque depois que entrar na Bemol, a Filco perde a responsabilidade do produto, ela vai dizer, olha Bemol, eu já te entreguei o produto, o produto está aí dentro, então é contigo agora a responsabilidade, por isso tem que ser rigoroso nesse processo, está dando para entender, sim ou não? Sim, professor. Micaele, boa noite, Micaele. Boa noite, professor. Então, vamos lá, as docas, o nome da porta de uma fábrica, de uma loja, que entra ou sai a mercadoria, eu chamo de docas, vocês, quando estiverem no campo, no trabalho, vão ouvir muito, vai lá na doca, vai lá na doca de recebimento, é quando o produto chega na fábrica ou na loja, vai na doca de expedição, é quando o produto sai da loja ou da fábrica, não se chama porta, se chama docas, também devem estar sempre livres, o que é isso livre? A doca são várias portas, aonde as carretas, os containers, os caminhões, baús, devem encostar para que seja descarregado o produto que está na carreta, então, essa doca, essa porta, tem que estar sempre livre, porque se tiver obstruída, o caminhão vai ficar esperando no pátio, porque tem que estar desobstruída, porque a altura do caminhão vai engaixar na plancha da porta da doca, para poder descarregar o produto, quando eu vou descarregar uma carreta, eu não uso essa palavra descarregar, quando vocês estiverem trabalhando no campo, vão usar assim, Micaele, hoje, nós vamos desovar essa carreta, desovar, é a linguagem técnica, quer dizer, esvaziar a carreta, aí a Micaele, que é a gestora, a gerente, ou a líder, ela vai providenciar a sua equipe de operadores logísticos, que é o carga e descarga, a equipe de carga e descarga, e vai desovar a carreta, esvaziar, retirar o produto, quando o produto é retirado, ele passa por uma conferência rigorosa, para saber se está em dias, toda a documentação específica com o produto tem que bater, se na nota fiscal estiver discriminando ventilador 45 centímetros, o produto tem que estar igual ao que estiver na caixa ou na nota fiscal, tá? E se o produto vier avariado, eu falo que o produto está com danos, esse produto, ele deve voltar para onde ele veio, a fábrica não fica com produto com danos, a loja não fica com produto com danos, porque quem vai assumir o erro, a culpa e a perda do lucro, do dinheiro, do faturamento por aquele produto danificado, quem é que vai perder? Ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar, então, veio o produto danificado, abriu a carreta, desolvou a carreta, que a esvaziou, viu o produto danificado, o produto volta, às vezes dá para ficar o produto quando é somente a embalagem, às vezes a empresa que vai entregar, ela manda uma embalagem extra, justamente para você fazer o reparo e trocar somente a embalagem, aí é aceitável, então, olha só, eu tenho essa foto aqui, essa imagem, olha só, aqui eu tenho o que? Quero que vocês digam para mim, vamos lá, o que isso aqui é? Carreta ou container? um container, professor? Não, é uma carreta, olha só, o container, ele é todo de ferro, grosso, o container, ele desmancha, ele sai aqui da prancha, ele sai da prancha, fica só os pneus e a prancha do cavalinho, por que isso aqui é uma carreta? porque a carreta ela é feita de alumínio e nesse caso aqui é uma lona, vejam só que é uma lona, sabe aquelas carretas do refrigerante, da cerveja, você levanta essa lona aqui, é uma porta sanfonada, ela baixa e levanta, mas vamos esquecer por hora isso aí, o que eu quero mostrar nessa imagem para vocês é as docas, olha aqui, essa doca aqui é uma porta de recebimento, aqui é outra doca de recebimento, aqui é outra doca de recebimento e outra doca de recebimento, então o que acontece? Essas docas precisam estar livres para quando o produto chegar, eu ter espaço para desovar a carreta, o que é desovar a carreta, pessoal? esvaziar a carreta, pessoal. Esvaziar a carreta, muito bem, Jameson. Então, essas docas aqui é de recebimento, é de entrada, esse material chegou da China e vai adentrar na empresa, esse material que chegou, que vai entrar na empresa, ele é PA ou é produto insumo, matéria-prima? se for uma empresa é PA para o produto acabado. Não, se ele está entrando numa fábrica, ele vai ser transformado em um produto PA, então é matéria-prima. agora, se ele estiver na doca de expedição, que já está indo embora para a fábrica, aí é porque o produto já está pronto, ele se torna PA. Vamos lá, mas está certo, é assim mesmo, a gente está aqui para aprender. Vamos lá para o segundo processo logístico, segunda etapa. pessoal, olha, deixa eu falar para você que eu amo a logística, eu não gostava, mas eu passei a amar, e essa logística está presente em toda a empresa, toda a fábrica, toda a loja passa por esses cinco processos, é muito legal, muito bacana você estudar isso, então presta atenção, baixa para você o slide, guarda, faz um livro online, faz uma pochila, porque na hora que você precisar, você vai lá e lê, aí eu peguei, está tudo detalhado, a linguagem, a linguagem mais simples possível para te entender, isso aí você vai usar onde você for, você vai trabalhar na administração, mas você pode cair na administração da logística, tudo isso aí você vai usar, tá? Vamos lá, segundo processo é a movimentação de cargas, uma das principais atribuições de quem atua no setor da logística, é garantir que os produtos manuseados e os funcionários não sofram danos nem acidentes, aí vejam só, eu acabei de falar para vocês que a matéria-prima que veio da China, que veio da Europa, da Ásia, da África, do Japão, dos Estados Unidos, ele entrou aqui em Manaus numa fábrica. Como é o nome da porta que ele entrou essa matéria-prima? Doca de recebimento. Show! Jimson hoje está arrebentando. Doca de recebimento. Esse produto, ele já encostou na doca, que é aquela porta lá, já encostou. ele pode, se ele encostou na doca, qual é o modal que ele vem? Qual é o modal que essa matéria-prima encostou na doca de recebimento? Qual é o modal utilizado? Rodoviário. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente, vamos lá. Qual é o modal? Como? Rodoviário. Rodoviário. E que pode ser de que forma? Esse modal rodoviário pode ser uma carreta, o que mais? Modal rodoviário, tem uma carreta, tem um container, tem um caminhão baú, às vezes tem um carro pequeno, tá? Aí, olha só, olha que legal, esse material, a carreta já encostou. O que que eu vou fazer agora? Carreta encostou, a doca de recebimento está aberta. O que que eu vou fazer agora? Qual é o primeiro passo? eu sei que vocês sabem. O Jameson sabe. Tem que checar, não é, professor? Tem que analisar? Oi? Tem que analisar os produtos, não é? Tem que checar lá, viu o seu plano agorinha? não lembro, calma aí. É, mas para eu checar eu tenho que fazer o quê? Começa com a letra D. Vamos lá, vamos lá, cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Bora, Glenda, está devagar hoje, Glenda, Micaele. Esse produto, ele veio pelo modal rodoviário. Ele é um insumo, ele vai entrar na fábrica pela porta que se chama doca de recebimento. A carreta encostou, eu vou fazer o quê? Qual é o passo agora? É, professor, acho que conferir o material, de acordo com a nota, tudinho, para ver se está tudo ok. Mas antes de conferir, antes de conferir. Bora, pessoal. Bora, bora, vamos lá. Começa com a letra D. Eu só posso conferir o material se eu de desovar o caminhão. Show, show, eu tenho que desovar o caminhão, desovar é tirar o material, gente. Ei, eu não posso conferir nada dentro de carreta, porque é muito grande o calor. A carreta é feita de alumínio, o contêiner de ferro. É muito calor, eu tenho que desovar. Para eu desovar, eu vou movimentar esse material. Eu vou precisar de um empilhador ou de um alimentador que vai usar a paleteira manual, que é o Matrim. Então, eu tenho que desovar. Esse desovar, eu vou movimentar a carga. E aí, eu tenho que movimentar com cuidado essa carga para que os produtos que eu vou manusear sejam os produtos que não sofram danos nenhum. E aí, não pode também ter acidente. Não pode ter acidente. Por isso que você, que é o cara da administração, está estudando para aprender, para fazer o correto, para não ter erro, não ter problema. Então, vamos... Diga, pode falar. Dá um problema quando dá errado alguma coisa, porque tem que tirar do caminhão, conferir, e se tiver algum problema, devolve o material. E isso, é isso mesmo. Acontece assim, eu não posso conferir dentro do caminhão. Tem que desovar o caminhão ou a carreta ou o contêiner. Tem que desovar, tirar. Aí, esse material vai ficar ali na porta do recebimento. E aí, vou conferir. Vou conferir nota fiscal, vou contar o material por pallet, se está certo ou errado. Se deu errado, se veio na nota fiscal 10, 10 televisores, mas no pallet tem 8, esse pallet é bloqueado, ele volta. Ou ele fica separado até que a empresa mande as duas televisores para completar como está na nota fiscal. Mas, se for o material que veio errado, tem que embarcar de novo e voltar. E aí, tem todo um processo burocrático. por isso que você tem que assinar a nota fiscal. Quando você assina a nota fiscal, você dá o canhoto para quem trouxe o material. Esse canhoto, ele tem um nome técnico, se chama recebimento. Quem vai entregar a carga vai dizer bem assim, Ei, Giovana, cadê o reconhecimento? O que é o reconhecimento? Meu Deus, me ajuda. O reconhecimento é o canhoto da nota fiscal que você vai assinar e devolver. E quando você for desovar a carreta, quem tem que instalar é os operadores logísticos que vão saber fazer o manuseio do material, vão saber usar a paleteira manual que é o matrim ou empilhadeira que é o empilhador. Por que eu estou falando isso? Porque na fábrica parou a linha de produção, está todo mundo parado sem fazer nada. O que acontece chama o pessoal para vir descarregar a carreta. As pessoas da produção não têm curso, as pessoas da produção não têm técnica de como desolvar uma carreta. Fazem de qualquer jeito, batem o material, batem o pallet e aí o material fica avariado. E como é um erro teu, esse material não pode voltar, você tem que ficar com ele, porque foi culpa tua esse dano, essa avaria. Está dando para entender, gente? Sim ou não? Eu preciso que vocês me dêem um feedback, essa aula é muito importante. Aí eu tenho, as mulheres hoje estão devagar, só os homens estão show de bola. Aí eu tenho, olha só, movimentação de cargas, olha como funciona. Eu tenho aí, operadores logísticos, que pode ser homem ou mulher. Eu tenho aí a movimentação de cargas, as cargas. Essa carga aí é uma carga paletizada. Carga paletizada. Ela está sobre um pallet, está arrumada como se fosse uma carga completa. Quando a carga vem misturada, uma caixa pequena, uma caixa grande, é porque tem um pouco de produto em cada caixa. Quando tem um pouco de produto em cada caixa, mas está dentro de um único pallet, eu chamo de carga fracionada. E aí, essa arrumação está errada, porque a carga não pode ficar acima da tua visão. Não pode. Isso aqui é 5S, é organização. Toda carga não pode passar da tua cabeça. Aprendam isso quando você for gerente de logística, a carga não pode passar da cabeça do operador logístico, porque a ISO 18000, que é a OSAS, ela fala, ela conta que a segurança do colaborador está em primeiro lugar. Esse plástico que está ao redor da carga se chama insufilme. Esse plástico, a carga, está estrechada. Estrechada significa passar um insufilme ao redor. Para quê, professor? Porque quando levantar o matrim, que é esse instrumento aqui, que eu chamo de paleteira manual, mas o nome popular é matrim, o nome técnico, paleteira manual, e o nome popular matrim, quando eu levanto ele, a carga abre. E quando eu passo o estresse, o estresse não deixa isso acontecer. A carga fica paletizada, por isso eu passo o estresse, que é o insufilme para fazer a amarração das caixas. Para isso, é interessante contar com o maquinário adequado e profissionais cautelosos para executar bem essa função. Então, olha só. Abri de novo o negócio errado aqui. Então, olha só. para que esse processo, que é o segundo, movimentação da carga, aconteça de forma correta, eu tenho que fazer isso. Ter colaboradores capacitados para que tudo seja feito da maneira correta, tá? E aí, você que é o gestor, está estudando logística, vai atuar na administração, essa aula aqui, eu vou dizer para você, essa aula aqui, você baixa, coloca no teu celular, que quando você foi chamado para trabalhar dentro da logística, isso aqui é o mais solicitado. O processo logístico é o mais solicitado dentro de uma empresa, tá? É 100% o que você vai fazer dentro da empresa. Aí, eu tenho para a movimentação das cargas, eu tenho empilhadeira, que pode ser elétrica, a gás ou a diesel, ela vai levar os materiais mais pesados, eu tenho aqui outro material, outra empilhadeira, pode ser paleteira, também tem um nome, hoje o pessoal chama mais, deixa eu ver aqui, é Vinco, o nome dela também, e eu tenho aqui o Matrim. Como é que eu chamo o Matrim na linguagem técnica? Jaceara, como é que eu chamo o Matrim na linguagem técnica? Jaceara, Jaceara, Giovanna, Liga o teu microfone, Jaceara, Giovanna, como é que eu chamo Giovanna? O Matrim na linguagem técnica? Jamison? Professor, o senhor falou aí da agora, só que eu esqueci. faz parte, é muita coisa. Glenda, como é que eu chamo, Glenda? Paleteira manual. Matrim é o nome vulgar, o nome técnico é paleteira manual. Quando vocês forem para uma entrevista, vocês já sabem. O sucesso nesse momento da operação só é possível quando todos esses aspectos são respeitados. então cada etapa tem que ser respeitada. A organização do armazém logístico também vai facilitar o trânsito e a movimentação das cargas. Se meu armazém está organizado cada carga no seu lugar, eu vou facilitar na hora de movimentar essas cargas. Os corredores, as ruas vão estar livres. Tudo chega com mais rapidez para mim. Se possível, opte por sistemas que simplifiquem ou automatizem essas tarefas, visando ganhar tempo e diminuir o número de pessoas no ambiente operacional. Então, olha, toda empresa tem sistema que dá a resposta para a gente de uma forma mais rápida aonde eu vou alocar o produto, que são os sistemas de informação. SAP, Proteus, WMS, GMS e o Intor e outros, tá? Vamos para a terceira etapa. Olha que legal. Presta atenção que eu vou fazer perguntas, hein? A armazenagem é a terceira etapa. Meus queridos, a organização na armazenagem também está entre as principais etapas do processo logístico. É muito importante que os itens em estoque fiquem em um local seguro e em um galpão o armazen logístico de qualidade. Então, olha só, eu tenho aqui uma foto, uma imagem que representa o meu armazen. O meu armazen, ele tem que estar organizado. Primeiro, dentro dele tem que ter o quê? O principal, 5S. Sabe aquele 5S, aquele curso que a gente não dá nada por ele? Ele tem que estar presente na lojística. O meu armazen, ele vai guardar os produtos prontos que vão para a loja. Quando o produto vai para a loja, qual é a doca que ele passa? Qual é a doca que ele vai passar? Doca de expedição ou doca de recebimento? Expedição, professor. Expedição, show de bola, ele está indo embora, já está produzido. E aí, ele, antes de ir embora, ele sai da produção e ele é guardado muito das vezes. Quando não tem venda para ele, ele é guardado. E aí, ele tem que ser guardado em um local arejado, porque tem que entrar uma ventilação ou ter um ar-condicionado. Por quê? Alguns materiais, eles podem sofrer danos por conta do calor, que é o caso das embalagens. Então, eu tenho que abrir as portas para entrar uma ventilação para poder ficar com a embalagem um pouco melhor. Se eu deixar fechado 24 horas, o calor vai acabar causando danos, como, por exemplo, a tinta pode se desfazer, a carga vai ficar parada há muito tempo e, quando for a noite, eu tenho que ligar as lâmpadas. Ah, professor, peraí, não tem ninguém no galpão, está só o material, não vai entrar ninguém. Eu tenho que ligar as lâmpadas. Por quê? Porque, senão, as baratas, os morcegos e, principalmente, as corujas vão adentrar em meu armazém, vão acabar ruendo as embalagens, procurando fazer ninho, fazer morada. E acontece muito, viu, gente? Muito. E esses insetos, animais, não sei, aves, eles acabam furando mesmo a embalagem. Por isso que a embalagem, mesmo aqui guardada, ela passa pelo insufilme. Aí eu pergunto para vocês, quando eu pego a embalagem e passo ao redor dela, o insufilme, como é o nome desse processo? Eu estou passando o insufilme ao redor da embalagem, da caixa, do palest, como é que eu estou fazendo um? Eis? Tocagem, professor? Estreche. Eu estou estrechando a embalagem. Para que é o estresse? Para a embalagem não abrir quando ela for alocada na gôndola e também para evitar danos à embalagem. Além disso, tem os morcegos, corujas, que acabam entrando por um descuido no armazém e fazem moradas entre o material. Então, aqui eu tenho a imagem de um armazém. Primeiro, ele tem que estar com 5S 100% limpo. Segundo, iluminado para evitar esses danos. Vamos lá. Aí eu tenho os produtos que devem ser organizados, como já falei, com sabedoria. Esse organizar não é jogar o produto dentro do armazém de qualquer jeito. o armazém é dividido por ruas e avenidas. As ruas são os corredores estreitos por onde eu vou alocar esses materiais, essas cargas. E as avenidas são as ruas largas, onde eu vou fazer a movimentação ou, então, alocar por um determinado tempo os produtos. E aí isso precisa ser feito de forma alfabética. Dentro de um armazém, as gôndolas precisam estar por ordem alfabética. Por exemplo, pode prejudicar ou, por exemplo, para ajudar a encontrar melhor, com mais facilidades materiais. Então, olha só. Aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho um armazém grande. Esses ferros que nós estamos vendo azuis. Eles se chamam gôndolas. Gôndolas. Na linguagem popular, nós chamamos de prateleiras. Mas, na linguagem técnica de um gestor, nós chamamos de gôndolas. Para facilitar eu achar o material com mais rapidez, eu tenho que identificar as gôndolas em ordem alfabética. K, L e M. quando eu falo abre assim, eu sou o gestor. Luan, eu tenho uma carga no terceiro andar na gôndola K. O Luan vai vir aqui, o Luan é operador logístico, ele vai vir ou com a paleteira manual, que na linguagem vulgar, como se chama a paleteira manual? Matrim. Matrim, muito bem, show de bola. lá. Então, ele vai vir com matrim aqui na rua, a rua, esse corredor aqui estreito, do lado da gôndola. Ele vai vir com matrim, se ele tiver condições, ele pega a mercadoria no terceiro andar. Terceiro andar é assim, prateleira 1, prateleira 2, prateleira 3. Se tiver na altura da visão dele, ele pode apanhar o material com as próprias mãos, se for uma carga pequena. Se estiver o material acima da visão dele e for uma carga pesada, ele tem que usar uma máquina. Como é o nome dessa máquina? Tem um cara especialmente que dirige ela. Como é que ela se chama? Eu já falei hoje. começa com a letra E. Como é o nome dessa máquina? Empilhadeira, professor. Empilhadeira. Quando é que eu vou usar empilhadeira? Quando a carga for pesada e ela estiver acima da minha visão, por uma questão de segurança. E essa rua larga aqui que eles estão movimentando as caixas. Como é que eu chamo? Olha que espaço grande aqui. Está vendo esses fininhos aqui do lado das gôndolas? Esses espaços grandes aqui, como é que eu chamo? Começa com a letra A. Quero ouvir. Vamos lá. Avenidas. Avenida. E esses espaços pequenos aqui ao redor são as? Ruas. 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 muito bem. Legal. Show de bola. Então, olha, um jeito assertivo da armazenagem pode ser feito com base na circulação dos produtos. Se eu souber circular, se eu souber movimentar de maneira correta os produtos, eu vou ter os produtos ótimos, conservados, sem nenhuma varia. E é isso que toda empresa quer. Os produtos bem conservados, sem danos. Como é o nome desses danos? Começa com a letra A. Cadê as mulheres? A. Varia. Avaria. Muito bem, Luan. Vamos lá. Itens com maior circulação devem ficar nas prateleiras mais acessíveis. E a próxima das saídas? E próximas muda-se muito tempo na movimentação das cargas. Utilize softs de gestão para automatizar processos e altere a estrutura sempre que a operação assim demandar, como períodos de grande demanda no mercado. Gente, aqui eu estou falando de fluxo de carga, que entra o giro de cargas. Olha só, eu tenho aqui uma carga paletizada, que é arroz. O arroz ele vende todo dia em um supermercado, sim ou não? Sim, né? Então, olha só, no meu armazém, esse arroz, olha só, preste atenção, aqui no meu armazém, esse arroz vai ficar lá no fundo ou lá no começo da gôndola? Qual é o certo na opinião de vocês? No começo, não é, professor? Não ouvi. No começo. Por que que ele ficaria no começo? Porque, como ele é o mais vendido, ele é o que tem mais movimentação dele, né? Que sai mais. Então, tem que ser mais fácil pegar. quando isso acontece, eu chamo o arroz de giro de estoque. Ele vende mais, então, a carreta vai chegar na doca de recebimento, vai desovar o arroz. O arroz tem que ser guardado e estocado bem próximo da doca de saída para a loja, porque ele vende muito. Então, eu vou estar toda hora buscando arroz. E se esse arroz ele estiver longe da doca de saída, lá no final, esses homens aqui, que são os operadores logísticos, vão fazer uma força maior, vão percorrer um caminho maior para poder trazer para perto esse arroz para a venda. Então, isso, quando eu tenho um produto que vende muito toda hora, eu chamo isso de giro de estoque. Esse material tem que estar o mais próximo da porta de saída possível. Saída que eu falo que vai para a loja, próximo mercado, não é que vai para a rua, não, é que vai para o próximo mercado. Então, isso é giro de estoque. Muito bem, gostei de ver. Vamos agora para a quarta etapa. Está acabando, quarta etapa, vamos lá. eu quero lembrar com vocês as primeiras etapas. Vamos lá, vamos ver quem está lembrado. Qual foi a primeira etapa? Primeira etapa, pode colar aí, vocês podem colar, recebimento de mercadoria. Segunda etapa, qual foi a segunda etapa? Transporte, professor. Oi? Transporte? Primeiro eu recebo, a segunda etapa foi a movimentação. E a terceira etapa? Armazenagem, ali, ó. Armazenagem, agora vamos para a quarta etapa. Olha o que diz a quarta etapa, separação. Também conhecida como PINK, PINK é a separação, tá? Quando alguém falar. Esta é outra etapa que merece atenção. Pessoal, quando chega em uma empresa, os itens são preparados para cada entrega. Quanto mais organizados forem, as etapas anteriores, que eu falei no início, que o sucesso da logística depende de cada etapa feita com sucesso, mais facilidade e eficiência na separação dos produtos você terá. Vamos lá. Eu tenho aqui arroz. Eu tenho, por exemplo, um pallet aqui, ele tem 20 ou 30 fardos de arroz. Mas se tiver aqui misturado, vocês estão vendo aqui o meu cursor aqui do mouse? Conseguem ver sim ou não? Sim. Então, olha só, aqui eu tenho uma carga paletizada, está sobre um pallet, por isso a carga paletizada, tá? Ela é uma carga que está otimizada, ela está toda junta, só tem aqui arroz, mas pode ter arroz tio João, Blueville, arroz quatro rios, arroz risadinha. Então, eu tenho quatro tipos de arroz. Então, o pink, que é a separação, vai me dar uma fluidez no serviço se eu tiver atenção. O pink é a separação. Eu tenho que separar cada tipo de arroz diferente para que na hora que eu for vender, eu tenha em mente aonde está o produto e assim venda com mais facilidade. Isso no supermercado. No distrito, em uma fábrica, também acontece. Eu tenho um palet com várias cargas fracionadas. O que é carga fracionada? É quando tem uma caixa de parafuso tipo A, uma caixa de parafuso tipo B, aí tem uma caixa de cabo flat, tem uma caixa de papel. É porque quem comprou, comprou em pouca quantidade. Então, eles arrumam tudo em uma caixa só. É tipo no seu guarda-roupa. Você abre o seu guarda-roupa às mulheres. Você abre o seu guarda-roupa, tem batom, tem aquele pó lá do rosto, tem creme, tem leite de colônia, tem algodão, tudo misturado em um só lugar. Por quê? Porque é pouca quantidade. Agora, se você comprasse 50 creme, aí você ia separar um lugar só para o creme. Então, quando a carga está junta, eu preciso separar para que cada carga vá para o seu setor. Isso acontece chamada pink. O que é pink? O que é pink, pessoal? Pink. O que é isso? no português, o que significa pink? É o processo de separação. Correto, show de bola. Quem foi que falou? Jameson. Foi eu, professor, Jameson. Beleza. Olha, vai já terminar, eu vou conversar com vocês sobre essa participação de vocês. Aí, vamos lá, vamos continuando. Por essa razão, parte do princípio que é o processo de melhoria contínua e que cada etapa otimizada impacta nas posteriores, tá? Então, cada etapa tem que ser vivida e vivida com cuidado. Novamente, é possível contar com o suporte de tecnologia para recolher e separar produtos de diferentes categorias e depois mandar aos clientes. Então, primeiro, eu vou fazer o processo de pink, que é o processo de separação para depois enviar para o meu cliente. No estoque, eu vou fazer a separação do produto, que é o pink, e mandar para o meu cliente. O meu cliente é a linha de produção que vai produzir o material. Depois, a linha de produção produz e vai embora para a fábrica, que é o processo de expedição. Então, ferramentas como softwares de gestão logística ajudam a separar as mercadorias indicadas. Já falei para vocês sobre isso aqui, que é o Protos, o SAP, WMS, GMS, o Intor. Esses softwares, esses cursos, desses sistemas, a maioria são gerados pela empresa. Eles não têm fora. Você entra, você é contratado e a empresa vai lhe dar o treinamento, ela vai lhe moldar a utilizados conforme ela tem o seu processo. Quem chegou agora, nós estamos num processo logístico, que são cinco etapas. e a última etapa eu tenho o quê? A expedição. Qual foi o primeiro processo logístico que nós vimos hoje? Vamos lá, qual foi o primeiro? Recebimento de mercadoria. E acontece aonde o recebimento de mercadorias? Nas docas lá. Nas docas. Como é o nome dessa doca? doca de recebimento. Show de bola. E agora, nós vamos falar de que doca? Expedição. Doca de expedição. Aqui, expedição quer dizer que o material vai embora. O material está pronto para ser entregue na loja. Vamos falar agora de distrito, tá? Então, olha, tudo deve estar organizado na última etapa do processo logístico. à expedição. Aqui, é a mesma coisa, parecido com a doca de recebimento. O Jamerson, ele ajudou falando que na doca de recebimento, olha só, material vem da China. Que material é esse? Como é que eu chamo? É PA? Sim ou não? Como é que eu chamo? Ele vem da China? ele vem da China, ele vem da China, né? É, ele vem da China, como é que eu chamo? Mercadoria. Mercadoria, mas tem um nome especial. Chegou da China um container. Esse container vem trazendo mercadorias. Que mercadorias são essas? É produto acabado? sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Que produto é esse, Tiago? Insumos. Muito bem. São insumos que aí eu vou fazer eles entrar na empresa. Eles vão entrar em que porta? na doca de recebimento. Doca de recebimento. Mas para eles entrarem, eu tenho que fazer o quê? Para eles entrarem na porta, eu tenho que fazer o quê com a carreta? Ou o container? Desovar. É desovar, não pode esquecer do desovar. não pode esquecer. Depois que eu desovar, aí vem a movimentação. Ó, eu vou reduzir a aula todinha. Preste atenção e salva essa pochila e lê, porque isso funciona todo dia no distrito ou no supermercado. É assim, ó. O material ou matéria-prima ou mercadoria, por que mercadoria? Porque o supermercado já vem pronto, ele não vai montar. Então, olha, ou material ou mercadoria ou insumos ou matéria-prima. Ela chega na minha empresa. Aí, ela vai chegar pelo modal. Ou é rodoviário, que é sobre quatro rodas, ou é, às vezes, num carro pequeno. Ela não vai chegar em avião na minha porta, nem em barco, tá? Vem pelo modal rodoviário. Quando o modal atracar na doca, na porta que vai receber, por isso, a doca de recebimento, ela vai receber o material, aí, eu tenho que desovar a carreta. Desovar é tirar o produto da carreta. e aí, vem o processo de fluxo. Eu tirei, eu vou movimentar esse produto. Para eu movimentar ele, tirar da carreta, desovar, eu vou usar o maquinário ou a empilhadeira, que pode ser empilhadeira elétrica, a gás ou a diesel, ou eu vou usar o matrim, que tem o nome de paleteira manual. Então, eu tirei, aí foi o recebimento. Primeira etapa. Segunda etapa, movimentação. Movimentei, vou conferir, como disse Jamerson, vou verificar a nota fiscal, se está certa com o produto, se tiver, eu vou destacar o conhecimento e entregar para a pessoa ir embora. Conhecimento é o canhoto. A pessoa vai embora. aí vem a armazenagem, que é a terceira etapa. A armazenagem, já passei pela primeira, eu recebi, a segunda, eu movimentei, a terceira etapa é a armazenagem. Eu vou ter que guardar esse material no meu armazém por enquanto, enquanto ele não vai para a linha de produção. E aí, eu tenho que guardar ele num lugar bacana, para que ele não sofra danos, não fique avariado, não pode ter goteira no meu armazém, não pode ter pragas como morcegos, corujas, baratas, essas coisas. O meu armazém tem que estar limpo, feito 5S e iluminado. Mas aí, a produção vai precisar usar o parafuso. Aí, eu vou fazer a separação do material. Quarta etapa, qual é o parafuso que a produção vai usar? Qual é o tamanho? Qual é a cor? Então, aí, eu vou separar a carga e colocar no stand-by porque a produção vai usar. A produção pegou o parafuso, o processo de separação se chama PINK, a produção separou, a produção separou o material, começou a produzir. Ela fez o produto, montou o notebook. Esse produto, agora, ele chama-se PA, produto acabado. se a fábrica já fez o produto acabado, ela não vai guardar o produto, ela tem que vender para a loja, Bemol, TV Lar, Riachuelo. Para ela vender, esse produto vai ter que sair por uma porta para ir embora para a loja. Essa porta de saída se chama expedição. E qual é o processo na expedição? É, de novo, movimentação da carga, eu tenho que movimentar a carga de maneira correta, aí agora eu vou ovar, eu vou encher a carreta desse material, tá, eu vou encher a carreta desse material e vou conferir todo o processo. Então, é quase igual ao processo de recebimento, só que agora ele não vai entrar, agora ele vai sair. Isso é o processo de expedição, tá? Aí eu tenho aqui, ó, eu estou ovando, enchendo a carreta, aí eu uso a empilhadeira se a carga for pesada, paletizada e alta, olha, a empilhadeira é porque a carga está acima do meu olho, a carga está acima da minha visão. Se a carga está acima da minha visão é porque ela está no nível pesado, então quem vai manusear ela, movimentar, é o empilhador, aí ele está ovando, enchendo uma carreta, ele vai entrar lá dentro, se ele não entrar, ele vai colocar aqui na porta e o empilhador, o empilhador, o alimentador com a paleteira manual vai levar até o final do container, né? para ele entrar aqui, bem aqui, tem que ficar igual o piso da fábrica e o chão do container, isso aqui tem que ter algo chamado rampa, rampa fixa ou móvel para poder ele entrar aqui, estão vendo aqui direitinho? rampa fixa ou móvel, isso aqui é um container, olha como é a lateral dele, os ferros são grossos, olha aqui, o container tem essa arte aqui nos ferros, tá? Isso aqui é container, a carreta é diferenciada, dúvidas até aí? deu para entender nossa aula direitinho? Sim ou não? Eu acho que sim, professor, não sei os outros. Olha essa questão de acho, vocês vão para o mercado de trabalho, é o nome da instituição que estão levando, tem que prezar, tem que fazer acontecer, tem que ler a apostila, tem que ver os slides, parar, imaginar, se perguntar, eu estou aqui para responder a vocês, então na aula perguntem, falem, vamos participar, vamos interagir, essa aula de hoje vocês vão levar para o resto da vida, todo lugar existe, eu quero chegar um dia, ser chamado para dar um treinamento lá na MIDEA, e eu quero chegar lá na logística e encontrar o Luan como gestor, gerente da MIDEA, ganhando salário alto, professor, eu sou da administração aqui na logística, sou eu que cuido, aprendi com o senhor, está aqui, processo de recebimento, movimentação de carga, processo de armazenagem, processo PIC, que é a separação, e o processo de expedição, eu aprendi, eu quero ver vocês assim, gente, eu quero ver vocês com sucesso, tem que perguntar, tem que participar, tem dia que está ok, tem dia que está ruim, olha, já viram as notícias nos jornais, logo nós estaremos juntos na sala de aula, na sala de aula eu quero a participação de todos, tá? E aí, deixa eu falar para você que eu corrigi os trabalhos, eu não corrijo todo dia, porque eu dou aula em outras instituições, eu corrigi, eu deixei todas as notas lá, tudo direitinho, e aí eu tenho anotado aqui, e salvo também as pessoas que participam, que falam, que perguntam, que dão opinião, isso para mim conta muito, e eu ajudei algumas pessoas melhorando a nota, gente que tirou 7,3, eu arredondei para 7,5, gente que tirou 8,8, eu arredondei para 9, e assim eu estou ajudando vocês, agora me ajudem, vamos participar, vamos, é, nunca mais ninguém foi lá no, no, no WhatsApp e disse, professor, a aula está ruim, a aula está boa, eu preciso, gente, do feedback de vocês para eu poder melhorar a aula, eu fiquei observando já que está com quase 5 aulas que ninguém fala nada no WhatsApp, esqueceram, morreu o WhatsApp, tá, isso é para a gente se comunicar, para a gente se conhecer, ver aonde a gente pode melhorar, e a aula de hoje é a aula mais importante que existe para vocês, tá, e aí, eu melhorei nesse sentido, professor, eu tirei 7,3, vai ficar com 7,5, eu arredondei para 5, tá bom, para meio ponto, e assim vai, quer falar, quer perguntar? Eu tenho tudo anotado, tá certo, a participação de vocês, na sala de aula vai ser melhor, vamos agora para a presença, estão me vendo aí? Vamos lá, Ana Caroline, é a nossa Ana, é a outra Ana que desistiu, né? Ana Paula, é a Aninha, né, que era representante, não está mais, infelizmente, Ananias Moraes, Ananias não veio, está com falta, Ananias, falem para ele, tá, gente? Tem 7 faltas, 14 reprova, Ariane, Larissa, cadê a Ariane? Ariane também está em falta, ou não, cadê a Ariane? Presente, professor. Está presente, Ariane, até agora, não tem nenhuma falta, Ariane, já tem 35 presenças, confirmadas, David Nascimento, já está reprovado, David tem 29 faltas, Evely, cadê a Evely, que eu não vi mais a Evely? Presente, presente, só agora, né, ele passou a aula toda calada, cara, hoje eu não ouvi a voz da Glenda, a Glenda está por aí? Estou sim, professor. O que aconteceu? Na última aula, você estava 10, Glenda. hoje eu realmente estava devagar, professor, desculpa. Glenda, aqui está me dizendo que você tem 20 faltas, e 15 presenças. Isso, só agora eu estou conseguindo acompanhar as aulas online. Já conversou com o pessoal do Idaan? Sim. Tem que conversar com ele, está, para ver se a gente tira essas faltas aqui, e melhora a tua posição. O Eric, cadê o Eric? O Eric faltou hoje. Está com 20 e 3 faltas o Eric. Tem que conversar também com o Idaan. O Isaac já está reprovado, né? O Isaac nunca compareceu na aula, correto? Tem uma moça aqui, que hoje eu não vi ela falar, de jeito nenhum. Cadê a Slime? Professor, a Slime, ela não consegue, ela não assiste as aulas online, porque ela não tem internet em casa. Está certo, eu vou ajudar ela aqui. Ela está com problema, ela colocou realmente no grupo, né? Sim, eu acho que sim, mas ela chegou a mandar e-mail para o professor Matheus, informando a situação dela. Está certo. E hoje, uma moça que melhorou muito, uma moça que melhorou muito, está com nota boa, Jaciara, é você mesmo. Cadê a Jaciara? Jaciara? Jaciara não veio? Cadê a Jaciara? Jamerson? eita, que a minha internet está cortando. Ai, 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 Jaciara. Minha internet está ruim. E o Jamerson, cadê? E aí, professor, estou aqui. Jamerson, aqui diz que tem 24 faltas. Positivo. Procura o Idaã, vamos negociar aí, hein? Olha, cadê a Giovanna? Giovanna hoje não falou nada, cara. Alô, Giovanna? Cadê você, Giovanna? o Luan? Luan é show. Luan é show. Eu percebi que ele fez uma atividade cinco vezes. Ele insistiu até tirar uma nota melhor. Não, professor, é que estava errado o sistema. Lembra aquele dia que eu marquei e chamou isso no WhatsApp? Que a questão estava errada? Ah, sim. É, não, na verdade, o professor Matheus, ele alterou a ordem. Não sei, o sistema, ele altera a ordem das respostas para ninguém ficar. Todo mundo, a letra A, o sistema vai mudando. Uma hora está na A, uma hora está na B. É assim. Mas deu tudo certo. Tirou uma nota bem bacana. Luiz Felipe. Luiz, não veio mais, não sei o que aconteceu. Marleudo também. Micaele, cadê essa moça? Está aí? Estou aqui, professor. Presente. Micaele, tem oito faltas, hein? Só faltam seis. Miguel. Presente, professor. Miguel está presente, tem quatro faltas. Miriam. Miriam, não tem nenhuma falta. Osilene, rapaz, a Osilene sumiu. Alguém sabe o que aconteceu com ela? Fiquei preocupada, ela falava comigo, de repente parou no WhatsApp. Cadê a Osilene? Estou aqui, professor. Estou presente. O que aconteceu, Osilene? Muito trabalho, professor. E a Sara? A Sara está com 30 faltas. A Sueli também nunca apareceu, né? A Sueli já está com 35 faltas. E tem um rapaz aí que eu acho que ele é novato. Tiago Tenório Rodrigues. Cadê o Tiago? Presente, professor. Tem quatro faltas, Tiago. Vanessa nunca compareceu. Vanessa já está com 35 faltas. Tem que procurar a instituição para conversar. Olha, gente, deixa eu falar aqui para vocês. Cadê? Deixa eu ver vocês aqui. Não estou vendo vocês. Tá. Ó, gente, eu estou muito ansioso para conhecer vocês. Eu gosto de dar aula presencialmente, eu gosto de conhecer o aluno, fazer trabalho em equipe, interatividade. E eu estou, assim, ansioso para que o governo libere, para que a gente volte para a sala de aula. Fiquem espertos, não desistem, segurem mais um pouco que vai dar tudo certo. Eu, como eu já disse, né? As atividades, foram sete atividades, cada uma valendo cem pontos, que o sistema conta cem, mas é como se valessem dez. Então, sete atividades é setenta, dividido por sete, vai dar dez na média da atividade. E aí, quem tirou nove ponto quatro, eu coloquei nove ponto cinco, arredondei. Quem tirou seis ponto três, eu arredondei para seis ponto cinco. Quem tirou o sete vírgula dois, aí ficou com sete, porque é regra. Mas eu ajudei muita gente aí arredondando, porque eu tenho anotado o nome de todos vocês que participaram da aula, dando opinião, interagindo, falando, argumentando. A aula tem que ser feita assim. Até a nossa Aninha, representante, eu ajudei arredondando a nota dela. Eu preciso que vocês estejam lá no WhatsApp, tirem print aqui da tela, postem lá, comentem se a aula foi boa ou ruim, gente. Eu preciso do feedback, por favor, tá certo? No mais, boa noite, até terça-feira que vem, e se preparem porque vem aí a nossa prova. Eu vou fazer uma aula simulada para a gente ter uma ideia de como vai ser a prova, tá certo? Um resumão, tá certo? Boa noite a todos, boa semana a todos, fiquem com Deus. Boa noite, professor, uma boa semana para o seu também. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.